Todo mundo sabe que a Copa Libertadores é o grande sonho dos clubes brasileiros. E também que nas últimas edições, nossos times sempre são os favoritos ao título. Porém, algumas vezes, as equipes brasileiras sofreram eliminações vergonhosas no torneio continental. Eu sou o Neto, e este é o Tradições FC. E no vídeo de hoje, eu selecionei 14 vezes em que times brasileiros deram vexame na Copa Libertadores. Antes de começar, já se inscreva no canal e deixe o seu like para a divulgação do vídeo. Para começar, eu vou voltar quase 40 anos no tempo, no ano de 1985. Nesta temporada, a dupla carioca Fluminense e Vasco da Gama foram eliminados ainda na fase de grupos da Libertadores. É claro que estes dois clubes já caíram nesta fase outras vezes. Porém, eu destaquei 1985 por todo o contexto da época. Acontece, por exemplo, que o Fluminense era o atual campeão brasileiro de 84, sendo o Vasco da Gama o vice-campeão daquele ano. Além do mais, o tricolor contava com o Washington e Assis, o lendário casal 20 do Flusão. O Cruz Maltino, por sua vez, contava com seu maior ídolo, Roberto Dinamite. Na Libertadores de 85, os cariocas entraram no grupo 1, ao lado da dupla argentina Ferro-Carril-Oeste e Argentino Juniors, dois clubes bem modestos naquela época. Favoritos, os brasileiros não conseguiram vencer nenhum dos quatro jogos contra os argentinos. E nas duas partidas entre si, empataram em 0x0 e 3x3. Resultado! Tanto o Fluminense quanto o Vasco terminaram nas duas últimas posições, eliminados ainda na fase de grupos. Um outro momento vergonhoso do Flusão foi na recente Libertadores de 2022. O tricolor carioca chegou na competição por ter sido o sétimo colocado no Brasileirão anterior. Até por isso, o clube precisou jogar a fase preliminar. Começando na segunda fase da pré-libertadores, os cariocas venceram os dois jogos contra o Milionários da Colômbia, avançando com tranquilidade. Na terceira fase preliminar, o adversário foi o Olímpia do Paraguai. O primeiro jogo foi em casa, no estádio do Maracanã, e o Fluminense venceu bem, pelo placar de 3x1. Porém, na volta, no Defensores Del Chaco, os paraguaios venceram por 2x0, com o agregado ficando em 4x4. Por isso, o jogo foi para os pênaltis, e o Olímpia acabou vencendo por 4x1. Ou seja, o Fluminense conseguiu ser eliminado na pré-libertadores. Entretanto, para a alegria dos tricolores, em maio de 2022, Fernando Diniz chegou ao clube. E um ano depois, o Fluminense conseguiu vencer a sua primeira Libertadores na história. Quem também merece uma menção é o Palmeiras. Se hoje você vê o Verdão, tricampeão da América, e sempre grande favorito ao título, saiba que o Palestra também já passou os seus vexames. Como, por exemplo, em 1973, 1974 e em 1979. Só que hoje eu vou destacar a Libertadores de 2016. Naquela época, o Palmeiras era o atual campeão da Copa do Brasil de 2015, e entrou no grupo 2 da Libertadores. Ao lado de Rosário Central da Argentina, Nacional do Uruguai, e River Plate também do Uruguai. Mesmo com esses times mais acessíveis, o Alviverde, em seus seis jogos, venceu apenas dois, perdeu dois e empatou os outros dois. Com esta campanha irregular, nem mesmo uma goleada de 4x0 sobre o River do Uruguai conseguiu salvar o time brasileiro. O Palmeiras ficou na terceira posição, caindo ainda na fase de grupos. Campeão da Libertadores de 2013, o Atlético Mineiro também entra na lista. E não só uma, mas sim duas vezes. Primeiro, na Libertadores de 2017. Ao contrário dos times citados até o momento, na fase de grupos, o Atlético foi até que muito bem. Com o Godoy Cruz da Argentina, Libertado Paraguai, e Sport Boys da Bolívia, os mineiros venceram quatro dos seis jogos, avançando tranquilamente na primeira posição do grupo 6. Já nas oitavas de final, o adversário foi o boliviano George Wilserman. Na primeira partida realizada na Bolívia, o alvinegro levou um golaço de Gilbert Álvares e perdeu o jogo por 1x0. A partida de volta foi no estádio Mineira 1, mas os brasileiros não conseguiram sair do 0x0 nos 90 minutos. Com o placar agregado ficando em 1x0 para o Wilserman, o Atlético Mineiro conseguiu o feito de ser o primeiro clube brasileiro a ser eliminado por uma equipe da Bolívia. Dois anos depois, em 2019, o Galo sofreu mais uma eliminação precoce. A equipe mineira entrou na Libertadores no grupo E, ao lado de Zamora da Venezuela, Nacional do Uruguai e Serro Portenho do Paraguai. Com apenas duas vitórias e sofrendo quatro derrotas, a péssima campanha do Atlético foi selada dentro de casa com uma derrota para o Nacional do Uruguai, determinando assim a sua eliminação na fase de grupos mais uma vez. Aliás, esta foi a sua pior campanha na Libertadores desde o ano de 1981. Antes de sair de Minas Gerais, eu não posso esquecer de citar o Cruzeiro, o outro gigante do estado. O Cabuloso é bicampeão da América e nunca passou a vergonha de cair na fase de grupos da competição. Mas isso não quer dizer que o Cruzeiro nunca deu vexame. Voltemos a 2011. Na época, o Clube Celeste chegou ao Continental como o atual vice-campeão brasileiro de 2010. Seu grupo foi o Sete e contava também com estudiantes da Argentina, Tolima da Colômbia e Guarani do Paraguai. A Raposa fez uma campanha avassaladora. Ficou em primeiro lugar de seu grupo, conquistando cinco vitórias, um empate e nenhuma derrota. Dono da melhor campanha entre todos os times na fase de grupos, o Cruzeiro chegou às oitavas de finais como um dos grandes favoritos a conquistar o tricampeonato continental. O adversário seria o Once Caldas da Colômbia. No primeiro jogo lá na Colômbia, o Cruzeiro venceu fora de casa por 2x1, fazendo jus ao seu grande favoritismo. Isso quer dizer que um simples empate em casa dava a vaga aos mineiros. Porém, o Cruzeiro jogando em Minas Gerais, na Arena do Jacaré, conseguiu perder para o Once Caldas por 2x0. No agregado, os colombianos venceram por 3x2, proporcionando ao Cruzeiro um dos maiores vexames de sua história na Libertadores. Por falar em peso pesado da Libertadores, também vou citar o Grêmio, um dos poucos tricampeões da competição. O tricolor gaúcho também já viveu seus maus momentos, como em 1982 e em 1990, quando foram eliminados na fase de grupos. Porém, hoje eu quero falar é de 2021, ano em que o Grêmio fez ainda pior. Por ter sido o sexto colocado no Brasileiro anterior, o clube precisou disputar a preliminar da Libertadores, começando na segunda fase preliminar. O Imortal até que começou fazendo bonito, pegou o desconhecido Ayacucho do Peru e venceu no agregado por 8x2. O problema foi na terceira fase preliminar, quando os gaúchos tiveram que enfrentar o Independente Del Valle. O tricolor conseguiu perder os dois jogos, tanto dentro quanto fora de casa, caindo ainda na pré-Libertadores. O outro gigante do sul, o Internacional, é mais um destes grandes times da competição. O Colorado é bicampeão da América e também teve alguns maus momentos, como em 1976 e 1993. Mas nada que chegue perto de 2007. A questão é que apenas um ano antes, em 2006, o Colorado viveu o ano mais mágico de sua história. Os ídolos Clemer e Fernandão, ao lado de seus companheiros, conquistaram a primeira taça Libertadores da história do clube. Como se não bastasse, ao fim daquele ano, o Colorado também conseguiu ser campeão do Mundial de Clubes. Por isso, em 2007, o Inter chegou na Libertadores como um dos grandes favoritos ao título. O seu grupo foi o 4 e contava também com o Emelec do Equador, Nacional do Uruguai e Vélez Sarsfield da Argentina. A campanha gaúcha foi bem abaixo do esperado. Eles venceram três jogos, empataram um e perderam dois, somando 10 pontos. Porém, o clube ficou na terceira posição, perdendo o segundo lugar para o Nacional através do saldo de gols. Desta forma, o atual campeão da Libertadores e do mundo conseguiu cair ainda na fase de grupos da Libertadores. Ainda falando de grandes campeões continentais, não posso esquecer do São Paulo, um dos poucos tricampeões da América. Apesar de toda tradição, o tricolor não foi longe nesta competição algumas vezes. Por exemplo, em 1978, 1982, 1987 e, é claro, no ano de 2020, quando o clube caiu na fase de grupos pela primeira vez desde 1987. Mas hoje eu não vou falar de 2020. Hoje eu quero falar de um momento ainda mais vergonhoso, que aconteceu um ano antes, em 2019. Quinto colocado no brasileiro anterior, o São Paulo precisou disputar a pré-Libertadores de 2019. Começando na segunda fase de três preliminares, os paulistas enfrentaram o Talheres da Argentina. O primeiro jogo foi em Córdoba e os argentinos conseguiram sair na frente, vencendo a partida pelo placar de 2 a 0. Ou seja, na volta no Morumbi, o tricolor precisava pelo menos devolver os 2 a 0 para levar a partida para os pênaltis. Mas sem nenhuma força de reação, o time paulista não conseguiu sair do 0 a 0 e acabou sendo eliminado ainda na pré-Libertadores. Na verdade, como era a segunda fase de três, se você quiser, pode até dizer que o São Paulo conseguiu cair na pré-Pré-Libertadores. Uma coisa é certa, esta campanha foi um vexame. O penúltimo clube da nossa lista é o Flamengo. Atualmente, o rubro-negro sempre entra na competição como um dos grandes favoritos ao título da Libertadores. Provavelmente o clube mais rico do continente e tricampeão da América, o Mengão sempre chega em busca do troféu. Porém, o Flamengo não foi sempre assim. Se você é um pouquinho mais velho, vai se lembrar de alguns vexames que o time passou nesta competição. O primeiro foi em 1983, quando o mesmo time contando com o lendário Zico, os cariocas, então atuais campeões brasileiros, não conseguiram nem sequer passar da fase de grupos. Um segundo exemplo foi em 2012, quando novamente o Flamengo foi eliminado na fase de grupos. Dois anos depois, em 2014, adivinha? A equipe caiu de novo na fase de grupos, terminando na terceira posição. Mais três anos se passaram e em 2017, aconteceu de novo. Sim, o Flamengo sofreu mais uma eliminação na fase de grupos. Porém, das seis eliminações vergonhosas, eu quero citar duas em destaque. Primeiro, vamos a 2002, quando o Flamengo voltava a Libertadores após nove anos distante. A última disputa tinha sido em 1993, entretanto, a sua reestreia não foi nada boa. No grupo 8, ao lado de Olímpia do Paraguai, Universidade Católica do Chile e Once Caldas da Colômbia, o Flamengo foi um verdadeiro desastre. Dos seis jogos que fez, venceu apenas um, empatou outro e perdeu quatro. Resultado, uma vexatória eliminação na última posição do grupo. Avançando mais seis anos, para 2008, vamos falar da eliminação mais vexatória da história do time. E olha que desta vez nem foi na fase de grupos. Terceiro colocado do Brasileirão de 2007, o Flamengo estreou na Libertadores no grupo 4. Ao seu lado estavam o Nacional do Uruguai, o Cienciano e o Coronel Bolognese do Peru. Na fase de grupos, os cariocas passaram com sobras. Somaram um empate, uma derrota e quatro vitórias. Nas oitavas de final, o adversário seria o América do México. O primeiro jogo foi realizado no lendário estádio Azteca, lá na cidade do México. E o rubro negro surpreendeu, conseguindo uma grande vitória fora de casa pelo placar de 4 a 2. Com certeza, esta foi uma vantagem enorme que eles trouxeram para o Brasil. Porém, aquela equipe do América, apesar de não ser nenhum super time, contava com um jogador especial, o inesquecível Salvador Cabanhas. O América e principalmente Cabanhas humilharam o Flamengo no jogo da volta. Os mexicanos aplicaram uma goleada de 3 a 0 em pleno Maracanã. No agregado, ficou 5 a 4 para o América. Esta eliminação flamenguista, com certeza, entra para os top 3 vexames brasileiros na Libertadores. E eu não posso finalizar este vídeo sem citar o Corinthians, que conquistou sua primeira Libertadores no ano de 2012. Entretanto, ao longo dos anos, o alvinegro não conseguiu escapar de seus vexames no torneio. E os exemplos começam bem antigamente. Já em sua primeira participação, em 1977, o Corinthians caiu na fase de grupos. Na última, em 2023, tudo se repetiu novamente, com o Corinthians caindo novamente na fase de grupos. Porém, outras três eliminações corintianas merecem bem mais destaque. Primeiro, eu vou citar 2011. Naquela temporada, o Timão entrou na Libertadores por ter sido o terceiro colocado do Brasileirão. Por isso, naquela época, precisou jogar a fase preliminar da competição. O adversário escolhido seria o então desconhecido Tolima da Colômbia. O Corinthians contava com alguns jogadores bem famosos, como Paulinho e as estrelas Roberto Carlos e Ronaldo Fenômeno. O primeiro jogo foi no Pacaembu, mas o alvinegro paulista não conseguiu sair do 0 a 0. Já na segunda partida realizada na Colômbia, o Tolima marcou dois gols no segundo tempo, surpreendendo a todos, eliminando a equipe brasileira. Para deixar o vexame ainda pior, esta foi a primeira vez em 47 anos que um clube brasileiro caía na fase pré-libertadores, sendo que o último tinha sido o Bahia, em 1964. Esta eliminação pesou tanto que, pouco depois, Ronaldo e Roberto Carlos saíram da equipe. Porém, houve uma grande reviravolta. Naquele mesmo ano, o técnico Tite foi contratado e o Corinthians iniciou a época mais vitoriosa de sua história. Ainda em 2011, o Timão conquistou o Campeonato Brasileiro. Em 2012, venceu a sua primeira Libertadores da América. E no final do ano, ganhou o título Mundial de Clubes. Agora, se eu te falar que o Corinthians passou por uma vergonha semelhante poucos anos depois. Foi no ano de 2020, mas antes, eu vou ter que citar um vexame anterior, em 2015. Isso para você contextualizar tudo. Na Libertadores de 2015, o Alvinegro ficou no grupo 2, junto do Danúbio do Uruguai, San Lorenzo da Argentina e o São Paulo. Com quatro vitórias, um empate e uma derrota, o Corinthians passou na primeira posição de seu grupo e iria enfrentar nas oitavas de finais o desconhecido Guarani do Paraguai. Agora, guarde o nome deste clube. Na época, um dirigente corintiano chegou a comentar que enfrentar o time paraguaio era um presente de Deus. Mas adivinhe no que deu? Isso mesmo. O Corinthians conseguiu perder os dois jogos para o Guarani, tanto em São Paulo quanto no Paraguai. Com um 3x0 no agregado, o Alvinegro sofreu uma das eliminações mais vergonhosas de sua história. Agora, lembra que agora há pouco te pedi para guardar o nome do Guarani? Então, em 2020, o clube paraguaio entrou novamente no caminho do timão. Vindo de um oitavo lugar no Brasileirão, o clube paulista precisou disputar a segunda fase preliminar da Libertadores de 2020. E sabe quem foi o adversário? Então, ele mesmo, o Guarani do Paraguai. A primeira partida foi na casa deles. E logo aos sete minutos do primeiro tempo, os aurinegros marcaram o gol que deu a vitória de 1x0 para a equipe. Na volta, na Arena do Corinthians, o timão chegou a abrir 2x0 de vantagem e ia garantindo a sua classificação. Mas um gol paraguaio no segundo tempo pôs tudo a perder. Mesmo com a vitória de 2x1, no agregado ficou 2x2. E como na época o gol fora de casa valia desempate, mais uma vez o Corinthians caía para o time paraguaio. E desta vez foi bem pior, pois o timão caiu na pré-pré-Libertadores. E aí, pessoal, seu time está entre estes que passaram vergonha na Libertadores? Você acha que faltou algum outro que eu não citei? Antes de sair, assista um outro vídeo meu. Você pode até gostar. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para receber os próximos vídeos.